A gente pode dizer que faz bastante diferença assim, porque só de ter colocado aquela janela dali, às vezes o van tá do lado de dentro, eu tô do lado de fora conversando, a gente só escuta pelo van aqui aberto. Tem que dar a volta e falar na janela, senão dá confusão. Bora lá colocar então. As janelas vêm com três furos pra fixação. Um em cima, que fica debaixo disso aqui, e um em cada lateral. Conversando com o pessoal da empresa, a gente questionou, né, do porquê que não tem aqui embaixo. E aí foi uma questão de dizer que pode, é um local que pode ocorrer infiltração, porque dá água que escorre por aqui assim. Mas a gente decidiu fazer o furo mesmo assim pra dar mais uma firmeza. Ele explicou direitinho como fazer a furação e pra injetar bastante ou silicone ou cola PU. E aí a gente decidiu fazer assim mesmo. Pra ver que ela tem uma camada de PVC e outra de metal, por dentro do PVC. Pela parte de cima tem que tirar essa trava pra ter acesso ao furo. Se ele tá na hora da colocação, nós decidimos facear tudo por dentro. Então a gente colocou esses batentes aqui, que já delimita, né, até essas posições daqui, ficando bem faceado. Primeiro, desculpa, eu não mostrei o vando, deu uma lixada aqui nas quinas, porque o nosso acabamento é arredondado e ela vem meio com uma pontinha. Pra gente conseguir definir aqui o meio a meio, né, porque ela vem com uma folga pra conseguir encaixar. De dois milímetros de cada lado, mas dois em cima. Então foi lixada aqui pra conseguir encaixar. Agora a gente deve colocar grampo assim, pra segurar isso aqui contra o batente que a gente tá tendo. Só encostar, não precisa apertar não, sabe? Só pra ele não... Chega só um pouquinho, só pra lá. Só pra ele não... Não correr, né? Tá bom? Só encostar, né? Se não amassar aqui o PVC. Sim. Mas em cima a gente tá lá. A gente acabou prendendo só em cima e embaixo mesmo. E aí com o auxílio da broquinha, o vando tá marcando no painel a posição dos quatro furos. Que a gente não fura com o marco no lugar. Marca e fura depois. A broca lá no marco é oito. Mas pra fazer a furação aqui é seis. Cinco? Perdão. Cinco. E os parafusos são esses que a gente nunca viu na vida. Não sei como é que ele é. Muito bacana. Então é só pra facilitar entrar mesmo, né? Porque de qualquer modo ele vai terminando de abrir o tamanho dele lá. Antes de passar a cola a gente encaixa os parafusos pra ver como é que tá certinho. E sempre toma cuidado pra não puxar muito o parafuso, porque é do distanciamento que a gente tem aqui pra cola também. Senão você começa a arquear teu marco. É só até firmar ele no lugar. Então a gente colocou já os quatro parafusos aqui, mais ou menos pra deixar na posição, ver se tava tudo certinho. Agora eu tenho que isolar essa parte aqui de fora pra quando passar a cola não sair sujando tudo pra cá. E depois eu vou isolar a janela também. Apesar de ter esse negocinho aqui, ele vem com uma parte sem ele. Tá vendo ali? Então eu prefiro meter fita crepe ali também. Isolado lá, isolado aqui por fora, por dentro também. Tudo pra facilitar a limpeza. Agora é a hora de aplicar a cola PU. A gente comprou aqui no material de construção mesmo dessas PU40. O Thomas lá da empresa que a gente comprou, falou que era pra aplicar a cola. Nesse vãozinho aqui assim. Um filete aqui assim. Mas vanlua é vanlua, né? Então o reforço tem que tá na cola também. Vai aqui, vai aqui. Esqueci de mencionar aqui também que a gente passou uma lixinha na mão pra aderência da cola, né? Aqui nem precisava tanto, porque já tava lixado. Mas aqui na tinta e verniz, precisa. Cola passada, vem a parte mais complicada. Que é entrar com isso tudo ali, sem sair arrancando aquele monte de cola. Aqui no furo de baixo já colocou um pouquinho de cola também. Aqui tem que entrar um pouco mais. Ou os dois lados, não sei. Isso. Aqui já quase foi. Tem que empurrar ela bem pra dentro, tá? Esse que eu... Na verdade, o ideal era ter entrado de dentro pra fora, pra que essa cola toda aqui tivesse ficado aqui dentro. Mas eu uso ela depois ali pra isolar o lado de fora, não tem problema não. A colocação do marco já é sem as escoras mesmo, só tomando cuidado pra ficar tudo alinhadinho, né? Então, a gente vai apertar primeiro os parafusos das laterais, pra elas ficarem alinhadas, depois em cima e embaixo. O parafuso não foi totalmente apertado ainda, só foi posicionado. Mas aqui assim tá... Tá tudo rente. Agora eu vou estar passando a cola ali fora. Mas você tá passando aí de novo? Tô, tá. Não tem o suficiente, não? Acho que não, vou passar um pouquinho. Ah, mas também tem galho, não. Aqui, por exemplo, o que foi sobrando já vou encaixando lá pra dentro e a mesma coisa vai ser feito depois. Passa a cola lá e vai jogando pra dentro desse vão. E o mais importante aqui é isolar o lado de fora pra dentro, claro. Aqui é um extra, né? É que por dentro, então, você consegue dar o acabamento. Mais ou menos no dedo, apesar que depois venha a mosquiteira e tampa isso aqui. Pelo jeito que a gente quer colocar, mais pra frente vocês vão ver sim que a gente comprar elas. Pelo lado de fora, ficaram uns pontinhos meio ruimzinhos. Tem que... Eita, luz. Um monte de luz. Mas enfim, tem que dar uns acertinhos depois. Mas também vem um outro acabamento aqui por fora. Então pode ficar mais tranquilo com essa sujeirinha ali. Já preparamos aqui as outras duas que a gente precisa colocar. Já travamos os dois lados que a gente já faz a furação toda numa tacada só. E aí, pessoal, por que que a gente usou a tinta epócrase? Lixo a 80. Tem menos de uma semana que a gente passou, ou seja, não tá a cura total. Isso aqui já foi lixado. Mas ó, espregue, 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 espregue. Você acha que já acabou a tinta? Ó. Mal, mal. Quase não chega na... Pra falar a verdade, que não tem nenhum arranhão que chegou na fibra. Tá tudo arranhado mesmo. Tinta epócrase é uma coisa. Bom, agora, o que tá com o Marco no lugar é instalar as janelas. Que é, por janela, a gente diz a bandeira móvel, né, vou dizer. Que não tem segredo também. Como a furação já tá pronta, é só pegar os parafusinhos que, obviamente, tem que estar guardados, né? E colocar lá na cada posição certinha. O meu Hulk segura e eu parafusso. O meu Hulk segura e eu parafusso. Se inscreva no canal. Vocês viram como que é facinho de colocar a janela, rapidinho foi colocado, depois foi feita a regulagem nesse parafusinho aqui de cima, mas ficou muito pesado, para deixar ela parada aberta, agora tem que colocar a travinha daqui de cima de novo. O sol né cara? Tinha que dar uma lixadinha nesse parafuso Não vai ser Tramou O que? As ruas Credo Falta o crossfit hoje Ainda não sei o que funciona aqui Acho que é para se alguém tentar forçar por cima Ela não vai para lá Deve ser isso A única que não vai dar para colocar agora é a lida báscula Porque ela foi colada por último Ainda não deu o tempo para a cola Secar Secar, isso aí Ah sim, aí para terminar bonitinho tem que fazer isso aqui Do lado de cá a gente já fez Colocar Esse acabamentinho daqui Nos furinhos Porque Isso aqui é a saída De água Quando entra aqui no sistema Ela vaza por aqui Então Vem já esses acabamentinhos bonitinhos E também vem esses aqui Para os parafusos Da janela Fixação da janela Joga no chão Aí fica assim Bonitinho Nesses aqui a gente passou mais cola PU Para ficar bem vedado E aí quer dizer A água que Por acaso Escorra por esse canto aqui Assim Ela vem e escorre até aqui Nesses três Furos E sai naqueles dois de lá Parou Molhou tudo Ah Ela joga principalmente embaixo É aparentemente o negócio não é trago não Eu acho que tá bem vedado E se você gostou do vídeo Se inscreve Deixa um comentário Me perdi Deixa um comentário Deixa o like Curte Indica para os amigos E participa do apoio Assim para ficar juntinho Da gente O link tá na descrição Até o próximo vídeo Pessoal Valeu